Ele acabou de comemorar uma década de palco, embora tenha apenas nove anos de idade. Ele é filho de pai brasileiro e mãe francesa. E à medida que ele foi crescendo, ele aprendeu a admirar, de um lado, nossos grandes intérpretes. Imagina a dualidade, hein? E intérpretes nossos do passado, como Orlando Silva, Dalva de Oliveira, enfim. E do outro, grandes artistas do canconeiro francês, como Edith Piaf, ele fez um belíssimo trabalho, inclusive. Vocês se lembram que ele esteve aqui no programa falando da Piaf, cantando Piaf? E o grande chansonnier francese, que é o Charles Arnavour. Está de volta, vou repetir, sou fã do cara, sabe tudo. Aqui está. Direto de Istambul, isso foi bacana agora. Fala sério, olha quem está aqui. Fábio Jorge. Fábio Jorge. Fábio Jorge. Fábio Jorge. Fábio Jorge. Eu quero toda a joia D'un voilier que se lança E o abandono de uma mão que se avance Verso a chaleira d'une étreinte d'amor Ce soir, eu gostaria de toda a beleza do mundo Para que esta noite seja a mais profunda Porque ela será a noite de meu amor Portanto, essas joias soudas me parecem tão certas Eu não posso acreditar que elas seriam Essa esperança que vem de você Ah, como esse amor me perde a vir Tanto que eu não sei como retenir Essa tendência que eu quero oferecer Eu não posso acreditar que elas seriam Ah, como esse amor me tarde a vir Tanto que eu não sei como retenir Essa tendência que eu quero oferecer Tá agradando, hein, bonitão? Obrigado. Tudo bem, querido? Tudo bem, querido? E você? Tudo bem? Pra gente ter de volta, você estava demorando muito pra voltar É, mas... A comemoração dos 10 anos, né? Eu fiz 10 anos de carreira em 2014 Tá Primeira vez que eu pisei no palco em 2004 Pelas mãos do Tiago Marcos Luiz Que hoje está aqui comigo E que me fez entender Falou Fábio, você tem uma voz tão bonita Canta, vai cantar Eu nunca entendi aquilo seriamente Mas acabei cantando E hoje, agora, estou com 10 anos de carreira Tá vendo? Três discos lançados E La Nuit de Mon Amour De Dolores Duran Dolores Duran Com a versão de Pierre Baot É Esse cara teve a felicidade de dormir com a nuca e mei Que coisa boa na vida Só isso Só isso Como é que foi essa comemoração? Foi muito bacana Eu fiz um show no Teatro do Ator Na Praça Roosevelt Que foi onde eu comecei a cantar Tá E isso me deu uma grande alegria Porque, inclusive, quero Estou retornando agora no dia 22 O mesmo teatro É um pouco a minha casa Com minhas mulheres? Com minhas mulheres Conta do Minhas Mulheres Esse Minhas Mulheres foi uma ideia que eu tive Porque eu gosto muito de cantoras E todas essas mulheres muito fortes Muito expressivas As divas As divas da música E eu tenho um gosto muito particular Muito peculiar com as cantoras Então eu vou cantar algumas cantoras muito óbvias, vamos dizer assim Mas também vou cantar algumas que não tem obviedade alguma Como, por exemplo, Maria Tereza Mecha Branca Que linda amiga minha Olha Que delícia Ela tem uma música linda que chama Convencido do 779 Que eu vou cantar Vou cantar Claudete Soares Vou cantar Vou cantar Muito pessoal Olha só Edith Veiga Ótimo Que são as que não são tão óbvias, vamos dizer assim Mas também vou fazer o meu trabalho em música francesa Piaf Françoise Ardy Mireille Mathieu Tanta coisa boa Do ator A partir do dia 22 do 8 Só dia 22 Só dia 22 Só dia 22 E os ingressos podem ser retirados com uma hora de antecedência Aliás, retirados não Comprados, adquiridos com uma hora de antecedência Mais uma, vai Vamos lá Demora tanto a vir aqui Nada, vou voltar sempre Obrigado, querido Obrigado, Rony 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 Encore de maux Toujours de maux Le même mot Rien que de maux De maux faciles De maux fragiles C'était trop beau Bem-trop-beu Mas é terminado O tempo de rêver Os souvenirs se fanancient Quando se esqueçam Caramel, bonbons e chocolate Não obrigado por mim, mas Você pode oferecer a outra Quem ama o vento e o rosto de rosto Eu, o motão tendo em paz e doceiro Se posa em minha boca Mas nunca em meu coração Parol, parol, parol Parol, parol, parol Parol, parol, parol Parol, 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 parol Parol e ancora des parol Que tu saibas Encore des mots Toujours des mots Le même mot Rien que de mots De mots magiques De mots tactiques Qui sonnent faux Oui, tellement faux Rien ne t'arrête Quand tu commences Si tu savais A roper de rosto de rosto Se posa em minha boca Mas nunca em meu coração Parol, parol, parol Parol, 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 parol Parol, parol, parol Parol, 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 parol Parol e ancora des parol Que tu s'aimes au ventre 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 Que tu s'aimes au ventre